Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Libra. Eu vou fazer a vossa mensagem referente a vocês e ao vosso ser de luz. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem, enquadrar tudo o resto soltem ao universo. Esta mensagem vocês podem trazer qualquer situação, qualquer relacionamento, estejam vocês com esta pessoa ou em separação e qualquer tipo de relacionamento, como eu ainda agora falei. Vocês devem apenas trazer a energia da pessoa e da situação que vocês têm com esta pessoa para a vossa mensagem e enquadrá-la. E por isso é que eu digo se sentirem que não é para vocês, retirem-na e soltem-na ao universo. Antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero também dizer às pessoas que procuram consulta privada, abaixo da caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot. Através destes dois contatos, vocês entram em contato direto comigo, obtendo as informações necessárias em relação às consultas. Também quero agradecer, do fundo do meu coração, em meu nome e em nome da espiritualidade, o vosso apoio e a vossa interação com o canal do YouTube. Através dos vossos likes, através dos comentários, através das vossas partilhas, gratidão profunda, porque é através da vossa interação que faz com que estas mensagens alcancem outros seres de luz, que também necessitam de um conselho, de um direcionamento nas suas vidas. Eu vou começar a vossa mensagem. Não reparem nas minhas mãos, elas estão nitidamente pintadas. Eu já as lavei, mas não consegui tirar a tinta toda, o excesso da tinta. Porque as pessoas que já me seguem no canal do Instagram, sabem que eu estou a colocar trabalhos feitos por mim, a nível de trabalhos de resina. Por exemplo, hoje acabei este relógio, que até o coloquei aqui, porque eu, quando faço as consultas privadas, eu realmente, eu perco-me no tempo. E então fiz este relógio e coloquei-o aqui, até vou pendurá-lo um bocadinho mais em cima, só o posei mesmo aqui para eu ver as horas, mas vou colocar lá em cima. E produzi o meu primeiro tarot de arcanos maiores, só que isto foi uma experiência para ver como é que resultava com os padrões de brilho, mas acho que vou optar pela cor sólida para que as imagens se consigam ver melhor. Apesar de se notarem, mas eu acho que ficará muito mais perceptível numa cor sólida e não no brilhante. O brilhante eu acho que vou colocar mesmo no fundo, como base, os meus quase como se fossem runas, são como se fossem runas, mas são os arcanos maiores. Este, por exemplo, é o carro. E eu, se vocês também quiserem obter o vosso paquete de runas de tarot dos arcanos maiores, vocês também podem, através do Instagram, perguntar as informações. Esta é a justiça, estão a ver, nota-se perfeitamente o que é, há aqui a descrição, a balança e o que é, mas eu acho que ficará muito mais visível num padrão sólido ou com menos brilhantes, talvez com menos brilhantes. Mas está aqui o meu primeiro paquete, mas este é para mim, este é, como eu digo, o meu exemplo. Por isso estejam à vontade, se eu assim também quiser adquirir. E eu vou começar primeiramente com o tarot. Vamos ver quais são as energias principais para vocês e para vocês de luz e depois utilizamos os textos de oráculo para clarificação mais específica ou trazer outros tipos de informações em relação à vossa situação. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me, por favor, a mensagem para Libra e o seu ser de luz. E eu invoco todos os arcanjos, serfins, escravins, mestres acendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e que eu seja apenas o veículo da comunicação em relação à mensagem e direcionamento divino que vocês querem transmitir para Libra e o seu ser de luz. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Eu vou-vos colocar neste cristalzinho branco, transparente, e o vosso ser de luz e eu vou colocar neste cristal colorido. Mas se vocês sentirem que as energias estão trocadas, vocês poderão trocar a posição, uma vez que são leituras gerais e nem toda a gente está na mesma situação ou na mesma energia. A vossa característica em relação a esta situação ou em relação à pessoa, característica ou personalidade, porque a nossa personalidade muda consoante as situações e consoante as pessoas. O vosso ser de luz, obstáculo obstáculo do vosso ser de luz os vossos sonhos e os sonhos do vosso ser de luz e o que vos une, o que é que vos conecta, o que é que há aqui que vos possa realmente estar a manter nesta situação ou a vibrar nesta situação com esta conexão, ok? E vamos colocar aqui e depois vamos utilizar mais para a frente. Eu acho que vou reduzir um bocadinho para vocês verem as lâminas todas, ok? A vossa característica ou personalidade em relação a este ser de luz ou à situação. Rei de copas. Rei de copas. Aqui neste deck, apesar de ele ter uma mensagem muito positiva, porque o rei de copas fala do romantismo, fala de trazer aqui algum tipo de diplomacia, de carinho, de tolerância, gentileza, mas também fala muito controle emocional. Por isso é que eu digo muitas vezes que às vezes o rei de copas tem uma energia em não comunicar ou não demonstrar os seus verdadeiros sentimentos ou as suas verdadeiras emoções porque tem muito autocontrolo emocional. Eu acho que é isto que vocês estão a tentar ter neste momento muito autocontrolo emocional de forma a terem calma, a manter a diplomacia e a trazer algum tipo de sabedoria a esta situação. O vosso ser de luz não obte espadas não obte espadas a nível da energia do vosso ser de luz aqui mostra-me alguém em que está numa situação de stress uma situação de desespero de medo ansiedade negatividade depressão esta pessoa enquanto vocês estão com a energia de controle esta pessoa não esta pessoa aqui pode mesmo falar a nível psicológico a depressão como ainda agora falei alguém que a nível mental não está estável não está estável a nível dos vossos bloqueios paz de espadas o bloqueio é necessidade de ter mais informação e por isso é que vocês estão aqui a tentar controlar as vossas emoções ou ter algum tipo de controle sobre as vossas emoções para controlar esta situação o vosso bloqueio há necessidade de mais informação há necessidade de trazer comunicação de trazer informação de trazer aqui algo muito concreto mas informação verdadeira ok é como se pedisse se calhar ou talvez vocês sentem a necessidade de observar observar mais a situação que aconteceu ou que está a acontecer com vocês mas também observar se calhar as atitudes desta pessoa ou como esta pessoa está agora a agir perante a vossa situação o bloqueio do vosso ser de luz o dependurado digo que esta pessoa não está bem gente dependurado e nove de espadas é alguém realmente que se sente ansioso preso limitado culpado depressivo como ainda agora falei angústia mental angústia mental e eu bloqueio ter a ver com o sacrifício é realmente o sacrifício que existe aqui eu senti quase como se houvesse aqui um certo atraso na sua perspetiva ou no deixar ir no soltar o que tem que soltar no render-se à situação para realmente se mover esta pessoa pode estar doente mental porque o ermita o ermita o não sei porque falei no ermita mas o dependurado e o nove de espadas pode-me realmente falar aqui de alguém que está em sacrifício mental ok sacrifício mental pode não ter as ideias muito bem claras neste momento sou sincera por isso é que eu falei no ermita porque o ermita ele representa muito a carta da saúde também a nível dos vossos sonhos três copas a nível dos vossos sonhos vocês querem realmente algo que traga motivos para ser feliz algo que traga prazer à vossa vida algo que traga felicidade emocional ou algum tipo de suporte emocional ou amigos ou realmente é como se vocês quisessem se calhar abrir-se a novas oportunidades ou a novos contactos sociais daí o tal paz de espadas e o rei de copas é como se houvesse aqui uma tentativa sobre esta situação de ter muito controle de ter muito controle emocional tentar se calhar obter mais informação sobre a situação atual mas a nível do futuro é como se vocês realmente futuros que é os vossos sonhos vocês realmente quisessem atrair até vocês ou trazer até a vossa vida realmente situações que acrescente e que traga realmente a felicidade suporte prazer à vossa vida o sonho do vosso ser de luz sete euros sete euros esta pessoa com sete euros a nível do futuro é como se realmente esta pessoa sentisse e por isso é que há aqui uma depressão ou uma ansiedade muito grande na energia com quem vocês estão a lidar porque os sete euros a nível do futuro é como se achasse que as coisas ainda vão demorar muito tempo para dar certo ou para trazer um progresso ou para trazer uma recompensa ou para trazer resultados positivos na sua vida eu digo que esta pessoa está meio que desesperançada é como não tivesse grande esperança grande positivismo em relação ao seu momento atual mas também em relação ao futuro e isto tem muito a ver com uma energia de depressão a nível do que vos pode estar a unir ou que vos uniu quatro devastos isto poderia ter sido uma situação de relacionamento de longa duração onde pode ter existido realmente uma estabilidade uma relação de longo termo ou mesmo um casamento o casamento não é só o casamento em papel o casamento às vezes é o viver junto com esta pessoa por vários anos o que é certo é que esta é a energia que vos une ou que vos unia mostra-me por favor mais mostra-me por favor gratidão o rei de cofas o presente eu digo que vocês realmente querem algo novo o presente é à espera realmente de recompensas de benefícios oportunidades de coisas novas de transição há realmente aqui da vossa parte daí o tal controle emocional e como vocês tentassem ou estejam a tentar controlar as vossas emoções perante esta situação mas acima de tudo também em relação àquilo que vocês querem no futuro a nível do vosso ser de luz o nove de espadas hum esta pessoa não está nada bem a carta do vampiro que é o morcego gente a nível de nove de espadas e a carta do morcego a nível de característica a personalidade desta pessoa e vi que esta pessoa realmente não está bem a nível mental porque é uma carta em que esta pessoa pode sentir que foi usada o abuso de confiança manipulação de simulação de escrupos sei lá é como se esta pessoa realmente estivesse num lado mais negro ou numa fase mais negra da sua vida eu até vou tirar mais uma mostra-me mais uma que esta energia e há o fogo esta pessoa realmente precisa de coragem para combater esta situação porque esta carta do fogo ela fala da coragem do combate do heroísmo do investimento da convicção esta pessoa tem que recuperar a sua chama a sua energia a sua coragem mostra-me Libra e o Paz de Espadas vocês realmente é como se estivessem a observar ou a buscar mais informações ou necessitam realmente mais informações para trazer mais certeza mais verdade mais direcionamento são muitas mostra-me por favor o Dependurado para o Ser de Luz não são muitas ainda não comecei mostra-me por favor o Dependurado para o Ser de Luz mas a carta que saiu tinha sido a Águia ou como fala realmente de uma nova necessidade de uma nova perspetiva de vida de vida de visão e a Águia no bloqueio que eu coloquei dentro mas a Águia no bloqueio e o juntamente com o Dependurado realmente fala desta pessoa não estar a conseguir ver ou ter uma perspetiva diferente da situação olha o atraso o realmente haver aqui um um certo retiro um um certo contratempo em relação é quase que começou a ver se o tal atraso que eu falei o atraso o não conseguir ter uma perspetiva diferente sobre a situação à qual se encontra mostra-me o sonho de Libra está preso ou presa à situação olha as novidades e eu digo esta que a Libra realmente espera realmente contactos novas novidades revelações anúncios comunicações mas eu sinto mais são coisas novas com três copas mostra-me por favor o sete ouros para o ser de luz a paz é como se realmente esta pessoa a nível de futuro sentisse que esta colheita de paz ou este resultado de paz na sua vida que é algo muito muito distante a nível de tempo muito distante e por isso é que na perspetiva que é o bloqueio que era a tal que esta pessoa não consegue ver além da situação à qual se encontra mas isto tem a ver com a sua característica no momento ou a sua personalidade no momento e eu digo que esta pessoa poderá estar realmente com grandes problemas psíquicos ou de depressão ou de sabem aquela fase da nossa vida que quando nos acontece algo que nos rouba o chão está no fundo do poço o cabuzona ou cabuzonia aqui pode ter havido realmente esta carta das conversações pode ter a ver aqui algum tipo de diálogos conversas discussões que trouxer aqui algum tipo de decisão ou conflito ao vosso relacionamento esta carta também ela fala muito das fofocas aquelas contos e ditos a interferência de outras pessoas e vocês no fundo têm a carta da família às vezes a interferência de outras pessoas de terceiras pessoas nesta situação que pode ter a ver com família volta a repetir mas também fala muito das tais fofocas às vezes o dito por não dito falar coisas que às vezes não se tem a certeza mas que comunicam-se na mesma o que é certo é que isto tem muito a ver com comunicações a qual vocês deveriam ter mais informação por isso é que eu coloquei ter mais informação em relação àquilo que foi dito ou comentado ou feito quando não temos a informação em primeira mão ok vamos ver o que é que vos diz com outro orato mostrem-me por favor o que mais me querem dizer para o rei de copas olha novidades já vocês tinham aqui as novidades a nível do vosso sonho há aqui realmente novidades ou vocês buscam novidades porque está a justificar a carta do presente mostrem-me por favor o ser de luz olha a separação e realmente esta pessoa esta vossa separação ou estes vossos caminhos separados está a abalar muito o mental desta pessoa muito mesmo mostrem-me por favor o bloqueio o paz de espadas olha saíram as duas e vou aceitar vocês têm a mudança e tem o casamento eu digo que existe aqui realmente uma aliança entre vocês aonde houve um separar de águas houve aqui realmente uma separação ou algo que vocês se calhar não tinham a informação toda e tomaram o partido de uma posição que às vezes é como se mostrasse que vocês deveriam ter mais tempo ou ir buscar mais informação em relação a esta situação mostrem-me por favor o ser dos o distanciamento vocês aqui estão separados só que esta pessoa realmente não consegue ainda vos soltar porque esta carta do distanciamento é como se alguém realmente estivesse já a caminhar para outro ou outro objetivo ou outra direção e esta pessoa ainda tentasse alcançar esta pessoa estão a ver é como se ainda quisesse alcançar esta pessoa queira manter esta pessoa é quase como se quer forçar o caminho estão a ver se eu tirar este tracinho aqui do meio são pessoas que seguiram caminhos diferentes certo? mas eu sinto realmente que a mente desta pessoa tenta criar aqui como se quisesse este caminho voltar a trazer a esta direção estão a entender o que eu quero dizer é como se quisesse realmente voltar a unir os caminhos por isso é que eu digo esta pessoa ainda olha e eu sou sincera sente-se no fundo do poço energia muito triste muito pesada mostre-me a favor os sonhos o 3 de copas a união pode haver aqui já outros contactos outros conhecimentos mostre-me a favor o ser de luz e há um estrangeiro a viaja a distância cartas de distância muito marcantes no vosso ser de luz mostre-me a favor o que conhece estas pessoas ou que um carta da saúde esta queria sair a força trazer aqui realmente uma recuperação de força alguém precisa de recuperar a força e eu sinto que é esta pessoa aqui porque Libra ou um de vocês é como já estivesse realmente talvez como eu digo talvez necessitasse de mais informação antes de tomar algum tipo de decisão que não se calhar o fez mas eu vejo esta pessoa mais direcionada há novos contatos novas notícias novos acontecimentos e realmente há aqui doença há aqui doença e este é que vou estar a confirmá-lo e a outra parte é como se neste momento não conseguisse ver a luz no fundo do túnel o rei de copas por favor paz de baixo se eu digo que vocês já têm aqui algum tipo de oportunidades ou de novas comunicações porque o paz de baixo realmente é a nova aventura a felicidade a notícia que traz felicidade a nova aventura a nova excitação há aqui uma nova espírito livre uma nova como é que quer dizer um novo investimento digamos assim para vocês o vosso ser de luz quatro de espadas eu digo realmente que esta pessoa pode estar de cama gente pode estar mesmo de cama sabem aquele tipo de pessoa que não tem qualquer motivação nem sequer para se levantar e o dia que esta pessoa está depressivamente super pesada a energia desta pessoa espero que realmente arcanjo Rafael traga cura a esta pessoa eu peço todo o meu coração arcanjo Rafael que traga cura a esta pessoa o mais rápido que possível que atire ou que o tire da doença à qual se encontra a nível do vosso obstáculo que era o paz de espadas vocês deveriam ter tido mais informação sobre esta torre mais informação sobre esta torre nem tudo o que foi dito nem tudo o que foi feito nem tudo o que foi a vossa perceção foi a mais correta vocês deveriam ter feito mais observação sobre a situação e por isso é que esta pessoa se sente tão mal vocês podem ter agido de uma forma injusta com esta pessoa e para além da situação da separação a injustiça desta separação colocou esta pessoa na situação à qual ela se encontra às vezes não é a separação em si é a injustiça a injustiça que está dentro da separação e eu tenho que comunicar aquilo que me estão a mostrar a gente mostra-me por favor isto de pendurado para o ser de luz rainha de copas alguém que sente realmente o coração despedaçado rainha de copas é pura emoção é puro amor intenso amor infinito e está no bloqueio gente esta pessoa tem o coração partido e não há nada mais duro do que um coração partido e às vezes partido de uma forma injusta e eu volto a repetir e eu espero realmente que o arcanjo Rafael universo traga ajuda a esta pessoa porque eu acho que para além da dor que está coube aqui algum tipo de injustiça que foi praticado com esta pessoa o 3 de copas o 3 de copas que é o sonho 4 de copas eu digo que vocês realmente estão em busca de novas oportunidades cuidado com o que foi esta comunicação ou esta interferência de terceiras pessoas cuidado porque nem tudo que reluja é ouro nem tudo aquilo que a gente que ouve é verdade mostrem-me por favor o ser de luz os sonhos do ser de luz que vê tão distantes estes sonhos e a mala fala distância cabaleiro de bastos esta pessoa precisa voltar a encontrar realmente a energia a garra para se mover a força a cura para trazer realmente dinamismo para trazer a garra a coragem de se mover o que vos uniu ou o que vos une 4 de bastos roda da fortuna cuidado 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 com os carmas que são lançados à vossa vida seja de alguma forma consciente ou inconsciente porque pode haver aqui uma viragem de jogo mais para a frente pode haver aqui um virar de mesa no futuro próximo ok por isso é que a carta do bloqueio é o paz de espadas tenham a certeza que a melhor que esta torre foi justa com esta pessoa porque se há coisa que a espiritualidade e o universo não deixa ficar em branco é quando alguém ou uma situação é injusta com o ser de luz não se esqueça que esta pessoa a nível de depressão muito deve orar para haver justiça divina na sua vida ou para que a verdade seja exposta por isso é que é aqui um retorno um carma cuidado busque a informação se realmente vocês agiram de forma correta com esta pessoa porque é como eu digo eu sinto que para além de haver a separação é como se houvesse aqui uma grande injustiça feita perante esta pessoa à situação em que ela se encontra e depois às orações porque Deus não esquece não esquece o injustiçado pode demorar mas nunca esquece porque a retoma o preço a paga bem mais cedo ou mais tarde ninguém se esqueça disso por mais que a gente pense que não o destino traz situações à nossa vida para que a gente depois consiga dizer o que é que eu fiz àquela pessoa agora estou a sentir o mesmo sabor agora sei o que eu fiz àquela pessoa estou a sentir o mesmo enquadrem enquadrem meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo mas muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada